Na Ribeira De mim pele Me dá calor Dá frio Vou vendo que o rio Vaz Quando o rio não faz Nada Põe-se os rastros que ele traz Numa sequência Arrastada Do que ficou Para trás Vou vendo E vou gritando Não bem no rio Que passa Mas só não estou pensando Porque eu ainda Lá que faça Eu não ver Que vai passando Vou na Ribeira Do rio Que está aqui Eu li E no céu Por isso eu vi Porque se o vi Ou não vi Ele passa E eu confio Eu não vi Eu não vi Eu não vi Eu não vi Eu vou vendo e vou meditando Não bem no rio que passa Mas só no que estou pensando Porque o bem dela é que faça Eu não ver o que vai passar Vendo, vou na ribeira do rio Que está aqui, ouvi E no seu coração ouvi Porque se ouvi ou não ouvi Ele passa E eu confio Que está aqui, ouvi 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 ouviu Que está aqui, ouvi ouviu ouviu